Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site. Neil Barreto não convenceu. Internautas passaram a cobrar uma explicação mais clara do pastor sobre a acusação de ter engravidado uma fiel. Desde que uma série de stories publicado no Instagram do pastor Anderson Silva acusou o líder da Batista Bethânia, Neil Barreto, de ter engravidado uma jovem casada e proposto o aborto, então, internautas questionaram se Barreto iria se manifestar sobre as graves acusações. A primeira ação de Neil foi limitar os comentários nas publicações do seu Instagram, evitando assim as críticas e os questionamentos. No dia seguinte, foi publicada uma nota em seu perfil onde ele repudia as notícias e enfatiza que é contra o aborto, mas não é enfático quanto a negar que seja pai da criança. Desde então, internautas passaram a cobrar uma postura mais firme do religioso em relação à sua defesa. Eles esperam que se Neil for inocente das acusações, grave um vídeo e seja claro e direto sobre o assunto. Em nota, o pastor já disse que irá processar individualmente todos que propagaram a notícia, o que foi considerado uma tentativa de intimidar os internautas barrando os compartilhamentos. O Fuxico Gospel vem tentando, sem sucesso, conversar com o pastor sobre as acusações, mas ainda não obtivemos resposta. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!